Vamos começar aqui o nosso caminho para ir para a caverna do diabo. O caminho é bem bonito. Ficou bonito, né? Tá animado, Davi? Nós chegamos aqui na entrada da caverna do diabo. Já dá pra ver a entrada aqui, ó. Já dá pra ver um pouco da magnitude dessa caverna. Nessa aqui a GoPro não vai pegar. Falando igual a dentro, vamos ficar mais nas duas fotos aí mesmo. Já dá pra ter um pouquinho de... Comecei a ver se a GoPro é melhor. Can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Wash it all off in the river of your heart. There's a million different songs that I learned to sing. Watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me. So reach out in love. And don't be a stranger. Don't be a stranger. E-mail me. Well, I will not be a stranger. I know. Do you want to lay a crossing? I know. You gonna be a stranger. And you will be a stranger. Do you want to lay a crossing? I am a stranger. I am a stranger. I am a stranger. Do you love me? I am a stranger. Música Fala essa informação do rio que você falou Esse rio aqui é o mesmo rio que passa por dentro da caverna de água Tá? Ele entra dentro da caverna, percorre 4km subterrâneo e depois sai formando a cachoeira do meu Deus de 53m Esse rio aqui, ó Nós estamos na cachoeira, corrigida O Davi foi o primeiro corajinho a entrar na água, hein Davi? Tá gostosa? Tá gostosa? Tá gostosa? Música 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 Música